Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bora lá pra mais um vídeo aqui do canal, hoje eu estou aqui no canto do Forte Vou mostrar pra vocês aí como é que tá essa quinta-feira, beleza pessoal? Final de semana aí promete ser de muito sol, né? Aumenta a temperatura aí, passando dos 30 graus Quem vier pra Praia Grande vai curtir bem, beleza? Bora lá pessoal, acompanha o vídeo aí, comenta, compartilha, se inscreve aí no canal que não é inscrito, valeu! Tá aí pessoal chegando aqui, na beirinha da água, está esse mazão maravilhoso aqui pra vocês Olha que gostoso que tá hoje Aqui é a Praia Grande, litoral de São Paulo, estou aqui no canto do Forte Esse morro aí pertence ao exército, né? Exército Brasileiro, Fortaleza Itaipu Vou dar um giro aqui pra vocês, ó, dar uma olhadinha aqui, quem conhece aí, ó Estou aqui na direção do castelinho de areia, fica ali, ó, onde tem aqueles coquerais Ali temos o Boutique do Peixe, né? E ao lado aí, o vizinho de canto do Forte é o Boqueirão Depois é o Guilhermina Aviação, Tupi Oceã, né? Mirim Maracanã Maracanã E assim vai, até chegar lá o canto do... de Manguanguá É o vizinho, né, de Praia Grande Olha aí, Maracanã, como é que está gostoso hoje A aguinha está cristalina Ó Gostoso Pessoal, ele pescando, ó A caminhadinha fica na beirinha da água, faz bem E aí, pessoal, quando você vem na Praia Grande ou vai na praia, você costuma dar aquela caminhadinha assim na beirinha da água Vindo o som do mar Olha que gostoso Olha os pescadores aí, ó Aqui tem um pescador Dois Três pescadores aí, ó Será que está dando peixe? Será que está dando peixe aí na Praia Grande? Deve estar dando, né? Esse marzão Maravilhoso, ó O pessoal está fazendo sua caminhada, né? Até que tem o pessoalzinho caminhando Aproveitando, né, o dia A caminhadinha, marota, na beira da praia, né? Só curtindo esse barulho aqui do mar, ó Ó Que delícia Nada mais maravilhoso que isso Que estão aqui, ó Os pescadores aí, ó Não há mais Vão 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus aí e até o próximo vídeo.